Esse palio vai pra onde? As pessoas já sabem o DDD pra onde a gente vai? Já? Nossa, não tem coin nem pra transfer, cara. Velho, eu tô rei coin, velho. Vai tomar no... A gente vai pra relembra, rapaziada. A gente vai pra relembra. E lá o time deles não é muito level alto não, né, velho? Tem dois level mil, velho. Tem dois level mil. A gente vai chegar com um monte de 800 e mil também. Olha isso, velho. Eu vou ser top, tipo, 40 do server. É Vingadores, porra! Tive de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela ski no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra pro meu link abaixo. Então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que os coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia coins, temanamente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Gente, isso daí é porque eu não fiz o passaralho, velho. Eu fiz o passaralho, vou fazer aqui. Certamente que sim. Nossa, acho que o... Hoje não pagou nem o supply esses boss aqui. Puxa aí. Puxa aí. Morri. Nossa, tava dando um reticinho errado, velho. Puxei, velho. Puxei o bicho ainda, velho. Mano, eu tava dando um reticinho errado, velho. Não acredito. É, meu amigo Aisha mandou um salve pra você aí. É, tô... Viu, camarinha? Ela, ela vai ter... Ai, 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 tem gente morta aqui. Famosa Disney World. Morreu na minha frente aqui, rapaziada. Famosa Disney World. Oh, eu tomei? Caralho, velho. Domei o rino, Gabi. Esse é o quarto dia que eu tento. Ai, menos mal que esta ocasión me pillan bem vestida. Bueno, esperen, a media, porque... Tengo, vengo puesta em pijama. Como que corro? Oi, Gabi, me mata a Zembingo. A gente tem uma prima que ela... Que ela tentou se matar várias vezes. Full depressiva. Isso porque ela tem um marido, cara. Sensacional, cara. Que traz tudo pra ela. Isso tá nem tudo, cara. E... Ô, louco! Me mataram e não vi! Que porra foi essa? Não tava olhando a tela. Vagabunda foda, moleque. Tá morando? O brasileiro é um bicho filho da f... Meu filho vai pra caralho. Eu também, mano. Eu sou tão distraído que, tipo assim, eu tô... É, eu não vi. Reclama. Você fala, caralho, que calor de café. Já tô como, suando aqui, já, todo fudido e não percebo que tá calor, tá ligado? Ah, eu sim. Fala, caralho, que calor de café. Olha pro lado e fala, é mesmo. Puta que eu pariu. Eu não acredito que eu fiz isso. Nossa, mano. Meu Deus, mano. Esse cara é o pior da história, velho. O pior player da minha vida. Ele morreu pra bicho. É pouco. Mano, eu não morri desse jeito não, velho. Não vai tomar no cu, mano. Morreu? Caralho, viado. Tava olhando o meu... O meu... O meu muque aqui e morri, velho. Ah, nem fazia. Não acredito. Meu Deus, mano. Caralho, viado. Que viajei agora. Nossa, viajei. Que viagem é essa, velho? Eu tava olhando um bagulho aqui. Tá ligado quando o nervo começa a mexer sozinho, viado? Ah, eu olhei assim, tá ligado? Eu fiquei olhando. Aí eu olhei pra tela e tava morto. Mas tomando o cu. Ah, só a verdade. Você tava seduzindo. Caralho, mano. Que fita, viado. É blindado, mano? Vou falar, vou falar, mano. Vocês querem que eu fale isso? Eu vou falar, mano. Cara. Pera aí, pera aí. Eu não posso rir, mano. Nossa obra é impossível da gente perder, tá ligado? O Jojo, ele não tem capacidade financeira pra investir nesse servidor. Nem Jojo, nem Rodolfo, nem nenhum patrocinador da Pune, mano. Vocês não tem dinheiro suficiente pra ganhar na sobra, porque na sobra é blindado. E a gente tem os melhores players, os melhores leaders estão aqui. E a gente nunca vai perder na sobra, mano. Mais alguma coisa, cara? Agora que se foda, tá ligado? Nunca foi minha na sobra, mano. Falcão, vamos suor de? Falcão, vamos suor de, Lúcio? Falcão, vamos suor de? Oh, maravilha! Cadê, 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 cadê? Tá, menino? Mano, não vai ligar pra nada, demorou? O bagulho é que vai vir agora. E o que vier, veio. Ih, vamos ver lá o que vai acontecer aí, mano. Veio uma Soul Mantle. Soul Mantle, mais uma Soul Mantle, caralho, boa. É isso, 125k pra contra do bike. Tá, menino? É nóis, mano, é isso. Segunda Soul Mantle aí. Ó, sete Soul Wars positivas e duas mais ou menos, mano. Mais uma. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto